E por falar em edição e manipulação de áudio e vídeo, eu queria começar mostrando um mestre dos efeitos especiais que nós descobrimos na internet. Dá uma olhada. Olá, tudo bem? Cheiro de fumaça pegando fogo. Calma, calma. É tudo uma simulação. Por exemplo, eu posso agora fazer uma pequena explosão. Ou, quem sabe, provocar uma chuva, raios. Então, são efeitos visuais que nós podemos colocar no vídeo. Olha, a gente não podia deixar essa oportunidade passar. Calma, calma. Paulo Vieira, nós contratamos esse senhor para colocar efeitos no monólogo de hoje. A partir desse momento... Maravilha. Agora, ó. Monólogo, piadinhas do começo. Começa por aí. Gostei. Vai começar, inclusive, pegando fogo. Quero ver pegando fogo. Que cheiro de fumaça. Meu Deus, calma, você em casa. Calma, não é fogo. É apenas um efeito. Nossa, parece que você está fazendo uma live no Instagram e as pessoas estão mandando fogo em vez de coração, sabe? Ó, vou seguir o monólogo aqui e vai ter efeito durante. Vamos lá. Um vendedor encontrou um jeito de terminar com as cenas de assédio que, infelizmente, tem acontecido nos ônibus. Como? Vendendo vibradores e bonecas infláveis. Sim, sim. Eu não estou brincando. É top. Dá uma olhada, dá uma olhada. Não, eu sou honesto, sou trabalhador, sou independente, sou tricolor. Estou aqui vendendo vibradores. Quem quiser, pode chamar, que eu vou no seu lugar. Quem tiver vergonha, pode me descer na proximização e pega aqui na minha mão. Agora, quando o vendedor diz que é a alegria da sua viagem, ele é mesmo a alegria da sua viagem. E ele ainda fala que é para ajudar as mulheres, claro. Nada faz uma mulher se sentir mais segura que entrar no ônibus com um sujeito encoxando uma boneca inflável. Pode sentar sem medo, eu já tenho a Jéssica inflável aqui, fica tranquilo. Bom, se essa moda pega, o horário de pico vai passar a ter outro significado, né? Vai ser até no feminino. Mas já resolve dois problemas, violência e segurança. O cara ataca só a boneca e ainda usa ela de airbag, né? Qualquer coisa já... Mas deixa o assunto para o próximo vídeo. Olha só. Trocando de notícias. E eu estou feliz que acabou a outra notícia, que eu estava no medo do efeito visual. Espirar alguma coisa na gente aqui. O príncipe Jorge, neto da rainha Elizabeth, começou suas aulas pela primeira vez em uma escola. Olha que loucura, ele é um... Mas peraí. Mas esse menino aí é do reinado mais da África, né? Pode até ser. Agora, o bisneto da rainha Elizabeth não tem possibilidade de tirar zero numa prova de história. Porque se a professora disser que ele errou alguma coisa, ele fala... Pode mudar que eu acabei de passar o WhatsApp para a minha avó, que ela me avisa, disse que está tudo rolando certo. A escola proíbe que ele tenha um amigo, um melhor amigo só. E só permite que ele tenha vários amiguinhos. É verdade isso. Eu acho que vai ser difícil a galera gostar dele. Imagina no dia que tiver, por exemplo, levar a foto da família. Ele leva uma foto de 20 libras. Essa é a minha avó. Está aqui. Está aqui no dinheiro. Mal sabe o George que no Brasil tem alguém que se daria super bem com ele, o Michelzinho. Sim, filho do Temer. Podia dar. Só que a vida do Michelzinho é bem mais difícil que a dele. Ele tem que dormir ouvindo o Temer recitar poesia, por exemplo. É a única criança que fala... Papai, eu não quero ouvir história hoje não, pelo amor de Deus. Mas deve ser muito fácil ir pra escola sendo um príncipe, né? Ele não está afim de ir pra aula. Ele fala... Bom, eu declaro hoje feriado. Pronto, está decretado. Aí está resolvido. Já resolvi a fé. Pronto, está decretado.